E essa é a hora da revisão, sempre deixando você mais informado sobre o seu veículo. E para conhecer novos equipamentos, a gente vai mostrar agora o Turbix, que ele é bem pequenininho, é um equipamento de baixo custo, de fácil instalação e que pode aumentar muito a potência do seu carro. Confira! Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui na Dino Race, instalando o Turbix num veículo. Vocês vão ver que uma peça tão simples de ser instalada, o resultado que vai vir para vocês. Bom pessoal, vocês vão poder observar, de acordo com a tela, os gráficos analisados, com a instalação do Turbix. Uma simples peça, que é muito fácil a instalação e a gente tem um resultado muito bom, como a gente vai poder observar agora. Um ganho de meio quilo de torque para um carro de 60 cavalos. É simples, é só colocar e vocês vão observar. Podem até fazer o teste aqui no próprio dinamômetro. Nós temos as peças para vocês e vocês acompanham antes e depois da instalação. Música 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 Bom, e aí gente, gostaram? Se vocês estiverem interessados, é só entrar em contato com nós, aqui da Dinos Race, aqui da Dinos Race, é só entrar no site e nós fazemos o teste para vocês. Apesar disso, temos outros testes também para qualquer tipo de potência. Vocês que querem analisar, vocês que querem analisar o que vocês têm no seu carro, é só entrar em contato com a gente. Independente da potência que existe no seu carro. Se é carro de competição, carro original, até de 50 cavalos até 1.500 cavalos, se vocês quiserem, pode vir aqui que vocês vão ter a análise da potência dos seus carros. Música